Firenze, você já conhece a tradição da Firenze. Bons negócios você encontra aqui em Seminovo, em zero quilômetro. Entrou por essa porta? Negócio fechado. É assim mesmo? É assim mesmo. Olha, eles são craques aqui no negócio. Primeiro eu quero te mostrar a Seminovo, gente. É um parque gigante. Você lembra quantos carros você deve ter aqui na rede? São mais de 100 unidades à pronta entrega, revisados com garantia, entre nacionais e importados. Então, desses 100, eu vou te passar 3, só pra te matar a curiosidade. Palio LX99. Como é que tá esse carro? Ele é 1.6, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, rodas em liga leve, só R$ 14.500. Tô falando pra você, olha, pessoalmente ele é bom de negócio. Se você vier aqui com aquela vontade de levar, esse Corsa leva, pede, pechincha, porque vale a pena. Aqui, olha, um Corsa Sedan GLS 97. Belo carro, hein? É isso aí, esse carro pra esse final de semana, R$ 13.900. R$ 13.900, pode vir, já? Pode vir, que a gente briga no preço. É mesmo? Seminovo você tá fazendo sem entrada também? Sim, entrada em até 48 meses. Tá legal, então tá valendo aqui pra você, pra este Mareia HLX 98 completo, ele tá com couro? Isso, é com couro, ele é modelo 99, tá? Completo HLX só pra R$ 24.500. R$ 24.500. Agora, gente, zero quilômetro, nem preciso dizer que tem negócio assim de capotar. De capotar quando você entrar aqui, porque o carro tá inteirinho, lindo de morrer. Um Brava SX, olha, aqui já é modelo 2002. Modelo 2002, promoção Brava na mão. Esse carro é completo, direção, ar-condicionado, vidro, trava, pintura metálica, frete embutido. Uau! Seguro durante seis meses, toda a documentação, só R$ 28.990. É brava pra você, então vem pra cá de segunda a sexta das 8h19, sábado e domingo das 9h18, Avenida Nazaré, 800 e o telefone. 6914-3399. O Bom Negócio, onde é que tá? Aqui na Firenze. O Bom Negócio, onde é que tá?